Salve, salve tropinha! E aí, como é que vocês estão? Suave na nave ou não? Hoje eu tô suave, mano. Pra quem não me conhece, eu sou o Maguello, meu parceiro. Então, já explora aquele like com o brabo pra fortalecer o canal do Eze aí. E você não deixa aquele like com o brabo e ativar o sininho, já tá ligado. Vai tomar um tirão no pé, você já sabe onde você vai tomar. Então, pra fortalecer o canal, mano, já segue o Mano Eze aí pra fortalecer lá no Instagram e pra ficar ligado também aqui nas novidades no canal, meu parceiro. Compartilha com o geral pra chegamos aí aos 100 mil inscritos, demorou? Bora que bora naquele pique! Vai, tio, mão pra cabeça, vacilão! Mão pra cabeça, vacilão! Mão pra cabeça, seu vacilão! Calma, 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 segura aí, segura aí, calma, calma. Que parada é essa? Ah! Magrello! Mosca! E aí? Você não era meu amigo? Ou, quer dizer, meu maior e novo inimigo, não é? Você, Magrello, você vai se arrepender do que você, o Mosca e toda a tropa do cabeça fez. O que vocês fizeram, você acha que é certo? Deixar um amigo pra trás pra morrer. Fica na sua, hein, rapaz? Fica na sua, hein, rapaz? Seu vacilão do caramba, você ramelou com a tropa, tio. Tá ficando louco, rapaz? Aí, seu vacilão! Pode, vai ser o seu fim, seu vacilão. Tô pegando a quebrada aqui, meu parça. Tá aí, meu bom. O alfabeto inteiro É, o molecão já tá como É que é zica, fio Já tá brabão Deu tudo certo essa parada Deu tudo certo, agora o cabeça resolve E você, tá de boa, mano? Tudo em ordem? Tô suave, tô tranquilo E aí, qual que é a boa? E aí, Kizinho, tranquilo? Mais tarde eu fiquei sabendo que vai ter um fluxozinho A favela aí, vambora lá É mesmo? Ih, rapaz, duro que não dá pra mim ir, mano A Alice tá em casa aí, o Juninho vai morar pra cá Tem que terminar de enxergar as paradas ali, tá ligado? Ixi Já caiu amanhã cedo agora, hein, mano Ah, mas pode crer, mano Amanhã, né, faz alguma parada aí Deixa eu colar ali em casa ali, né, vê que não vai Demorou, qualquer coisa a gente faz é um gato amanhã Vou tomar um banhão aí Valeu, valeu Que que é gato, Liquezinha? Churrasco, rapaz Ah, tá Beleza Você tá achando o quê? Que você come é picanha, é? Vai achando aí, olha que doido Quem que tá chegando aí no bagulho aí? E aí, matracão? Seu Zé Lu E aí, suave, doido? Esse pano na cara aí, pano de prata Tá ligado, né? Tem que estar escondidinha na cara aí, né? De vez em quando é bom Você tá parecendo uma fralda, rapaz E essa arma não é brava aí, não tem uma arma aí? Ah, tá ligado, né, tio? Os carregamentos que vocês trouxeram eu achei perdido lá, filho Logo brava Nem achei essa arma aí não, tio Ah, pode crer, mas tá brava aí Ah, pai, tava lá no fundo do baú Demorei aí, tá suave? De boa, mano Vou tomar um banhão aí Conseguimos resolver as paradas ali Eu e o Mosca ali, ó Tomar um banhão ali agora ali E ver se a Liz conseguiu ajeitar as paradas ali em casa Demorou? Fechou, demorou Tamo junto Vai lá, nossa Tá precisando de alguma coisa aí? Tá de boa? Não, tô de boa, tô suave, irmão Tamo junto Demorou então, é nóis, mano Tamo junto É nóis, tamo junto Belei, vamos ver se a Liz conseguiu ajeitar junto com o Juninho ali Caramba, onde será que a Liz e o Juninho tá bem? Falei pra eles arrumar um barraquinho por aqui, pra eles ficarem Tem até um ar-condicionado aqui, ó De boa já Ah, eles tão ali, o Juninho tá brincando ali Só um pique aqui E aí, Alice, tudo bem? Não, não tá nada bem, tá? Oi, Juninho É, eu já queria falar com você O que que tá acontecendo, Magrelo? O que acontece é que eu não aguento mais essa vida Eu tô indo embora da quebrada Porque não tá bom pra mim aqui, sabe? Eu acho que eu vou me mudar daqui de novo Como assim, Alice? Tá ficando maluca? Acabei de ajeitar um barracão mó top pra nós aí Até tem uns ar-condicionado aqui Você vai querer ir embora agora do nada? Tá ficando doida? Não, mas pra mim não tá dando mais, Magrelo É, eu não aguento mais ficar me arriscando Sempre assim E nessas casas Eu não aguento mais ficar nessas casas, sabe? Não quero mais Ah, quer saber, mano? Então demorou então Já é a segunda vez que você vem com esses papos torta aí, ó Quer saber? Ó, rapa fora Mas também o Juninho vai ficar comigo, viu? Você não vai levar ele embora, não Ah, então é isso, então? Então tá bom Eu não quero nem mais ficar com você Não quero nem mais morar com você Juninho, vamos embora, vai Você, vambora, vai Vem, Juninho Tá vacilando do caramba Olha só Vem, Juninho, vem É isso aí mesmo Então demorou então, menina Vai, rapa fora Ô, pai, ô, pai Ô, Juninho Não Juninho Eu quero ficar com o senhor Não, 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 Juninho Vambora, a gente vai embora Você nunca mais vai ver seu pai Vem Tchau, pai, tchau Chega aí, Juninho Chega aí, Juninho Deixa eu falar com você Não vai, Juninho Juninho, vem, vamos Alice, calmou, calmou, Alice Ó, se você quer ir embora Você vai embora Só que também não vai colocar O meu filho contra mim, não Ué, né, você que falou Que nunca mais quer olhar Na minha cara também, né Você que tá aí falando Falando um monte de coisa, né Você que não aguenta mais Ele tá rapando fora, tio Você que não tá querendo mais Viver aqui, ó Comigo aqui, demolada aqui É isso aí, eu não quero mais também, não Vai, fala logo Só demorou então Só não ficar aí, ó Afastando meu filho de mim, não Fala logo com ele Vacilona Ô, Juninho Não fica bravo com seu pai, não, tá Sua mãe tá meio estressada Sua mãe quer algo melhor aí Ah, entendo, né Eu não entendo muito essas coisas não Mas eu entendo Ó, então beleza, então Ó, não vou te abandonar O pai sempre vai visitar você, tá Tá bom, Juninho Um beijão, tchau Ó, o pai vai mandar uns codiguinhos Pra você no Free Fire aí, hein Tá bom E na vacilona do caramba, tio Como assim, mano Demorou então Quer abandonar o pai? Agora o pai vai sarrar nessas paradas Ele vai pegar várias menininhas, par Tô nem aí Cadê o moço? O moço falou que ia ter uma festinha Aqui, deixa eu ligar pra ele, par Tá ficando maluco, tio? Maguero sorteirão Você vai ver como é que vai ser, meu parceiro Calma aí, deixa eu te ligar pra ele aqui Você vai atender Ó, não tá atendendo? Tenho certeza que ele deve estar falando com alguém aqui embaixo Que o carro dele tá aqui E aí, Luquio? Firmeza? Fala aí, fala aí, doidão Ah, o moço cai Boa E aí, moço, tranquilo? Ih, já tomou um banhão já Eu só vou cantar uma música, é só De quem deu salve em nós aqui, ó Falou que o negócio vai rolar, ó Hoje é bailão Acelera essa noite Carave, veloz Quem tá é Eu vou junto com você nessa parada aí, meu parceiro Não, você falou que não ia, só vai Não, eu vou Você nem sabe o que aconteceu agora Não, eu vou também Eu vou, quer saber Vou também Ah, o Magno O que que deu? Você é casado, Magno Você nem pode ir no bagulho Casado Fui ali ver se a Alice tinha arrumado o barraco pra ela Pro Juninho ali Ah, o bicho tava brabona lá Que não tá querendo morar na favela Que tá cansado dessa vida De correr risco Falou que queria ir embora Falei, quer saber, tio? Vai, rapa fora Aí eu vim aqui gostar Que vocês podem ir pra balada, meu parceiro Vamos embora Abandonou o bagulho mesmo? Tá sorteirão? Ela que me abandonou, parça Foi eu que abandonei, não Eu já mandei ela rapa fora, tio Ó, não leva mal não, hein, moço Tá ligado? O moço que é casado vai pro baile Ih, moço que é casado, rapaz O bicho se largou faz tempo Eu namoro, eu namoro É, agora com a Drica Mas eu vou pro baile curtir Eu não vou lá ficar com mulher É, pô Só beber um gole Viu? Vamos nessa parada então Aí, tá uma fracão não Fiquei sabendo aí que tem baile Não, eu nem subi, descido não vai não Fraudinho Não vai não, fraudinho Tem baile nenhum não Vamos nessa balada aí, tio Quero curtir geral hoje, meu parceiro Quero tomar várias Quero tomar várias Calma, tacão Pega o fuzil aí Vou até de carona Vou até de carona Pode ir aí que eu vou de carona Quero nem saber Eu também vou Também vou Vambora, vambora Tô indo junto Não vai não, vai cair Vambora, vambora Vamos todo mundo Pega nada não Vamos todo mundo, meu parceiro Vambora Já abandonou ele pra trás Ih, acelerou Eita Ele vai vir de moto Pega nada não Vambora Rapaz A mina abandonou o pai, tio Ah Agora eu vou curtir a vida, meu parceiro Tá maluco Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Eu não ia que chegue em braço E dá choque no seu sessão Hoje tem baile Acelera aí, moço Aí sim, mano Faz muito tempo que eu não vou no bailão, hein, parço Aqui é só o melhor baile, fio Vamos subir aí, ó Ih, o bagulho já tá fumegando já, hein Ih, ó Vai ser louco Caraca, hein, moço Hoje é bailão Acelera Ó Vai, pô Aracó, só as rajadas, meu parceiro Aí sim, hein Vamos descer lá, tio Vou dar um tiro de 12 pro alto 8 E aí, Magrela Vou pegar um rasgato, hein Quem pegar mais ganha Eu quero ficar maluco Hoje eu vou passar geral, parceiro Quero nem saber Vamos aí, vamos aí Olha, rapaziada De curma E aí, malucão Firmeza? E aí, moço Quer de boa? Tamo na área, hein Tamo na área Não, demorou Pode curtir aí, tá ligado? Tá tudo aberto Fica à vontade Aí, ó É nóis, a insatisfação aí Recebendo nessa festa aí Tamo junto, hein, mano Joga o copo Ó, ó Nossa Aê Caraca, maluco, ó Aê Só mulher no bagulho aí Aí, ô moço Ô, moço O maluco chamando isso aqui, ó Fala aí Não, não Esse aqui, ó Ih, aí, maluco Qual foi? Que que foi? Fui ver Você trouxe o guarda-chuva, né? Guarda-chuva pra quê, rapaz? Tá maluco? Vai chover? Vou colocar pro alto, tá ligado Ah, pode crer Aqui, ó Pota isso aqui, meu parço Ó Tô rajada de 12, meu parceiro Isso aí, tio Tô rajadão, rapaz Vamos curtir essa festa aqui, meu parceiro Vamos curtir essa festa aqui, meu parceiro Aí, quer curtir com nós? Vamos aí, tio Hoje a gente vai ficar maluco nessa parada aqui, tio Caraca Aí, mosca Vai nas gatinhas na parada, tio Ah, moleque Vocês querendo ficar em casa, fi Ó, vem com o pai Que a culpa é... É a fonte, fi Aí, eu tava ficando maluco da cabeça mesmo, tio Aí, ficar se dedicando um bagulho que não dá valor nas paradas aqui na E-Pars Aí, vamos curtir essa festa aí, meu parceiro Aí, galera Aí, enfim, hein, moço Que é meu parceiro Aí, Luquio Tá maluco mesmo, hein Ó Vai mostrar ele Nosso carinho melhor Valeu, valeu Aí, DJ Vim brazar Vim brazar Vou ficar maluco hoje Valeu pelo whisky, hein Valeu pelo whisky, hein Troca Ah, moleque Eu não vou ficar maluco Tô sorteirão, hein, moleque Vambora Tô batendo palminha 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 Veste aí, padema, meu amor Quem vai nessa? Caraca, aí sim Faz tempo que não vira noite na balada, meu parceiro Faz tempo, mano É isso aí, meu bom Só no... Pão de batida Valeu pelo whisky, hein, mano Valeu pelo whisky, hein, moço Ei, ei, ei E você, você? Oxi Tá me chamando aqui Eu tô ficando maluco Pega gostei, né Pega a miragina Oi Tudo bem? E aí, moço Tranquilo? Tudo bem, e você? Você que é o famoso Magrelo Ih, tô famoso aqui, rapaz Sou eu mesmo, pô E você? Qual que é o seu nome? Eu tô sabendo que você é correria Assim, pode me chamar de... Mandraka Mandraka? Gostou? Aí sim, gostei do nome, hein Parece ser uma mulher de atitude e tal Ah, eu tava ali te vendo A gente achei muito interessante ser aqui No bailão aqui Você é novo aqui, não é? É, então Faz muito tempo que eu não venho por aqui, né Meu parça aqui Meu irmão O que que... Com uma dessas paradas desse lado aqui Mas aí, só um minutinho, moça Só um minutinho Ah, tudo bem? Ô moço, chega aí, meu parça Trocar uma ideia contigo Chega aí Eu já tô bem louco Já Mandraka Mandraka Eu também tô... Tô ficando meio maluco aqui, irmão Viu? O que que você quer comigo? Tá vendo aquela mina ali, tio? Você já viu essa menina por aqui já? Eu tô vendo É muito bonita, viu? Tô enxergando direito também muito não, mano O que que você acha dela, meu parça? Você nunca ouviu falar nada dela, não? Tipo, falou que o público dela é mandraka? Eu não quero ver essa tal de mandraka aí Eu nem sei quem é, fião Vó, você tá perdendo tempo Vai, vou ficar com ela lá, demorou? Que que você acha? Vai lá, meu Usa meu carro lá Só não suja os bancos Demorou, então Já volta aí, então É nóis Ih, ó, o Matracon, o Matracon Ih, tá que manhado Tá querendo desaparecer Tá querendo desaparecer Vai ficar aí, doidão E aí, ô mandraka Tranquilo, então? E aí, Magrelão Onde você vai, Magrelão? Onde você vai com essa gata aí, pô? Pô, vou conhecer ela melhor Tá ligado, né? Daquele jeitão, papo Vai, tá perdendo tempo, fião Vai, vai, vai Ô, Matracon, chega aí Vamos trocar uma ideia aí Vamos conhecer melhor aí Chega aí Vamos, vamos, vamos Caramba, tio Vai, tomou o famosão Aqui na quebrada aqui, tio Tô meio maluco também, ó Nossa Ô, ô Magrelão Magrelão E aí? Deixa eu te perguntar aqui rapidinho Antes da gente sair do baile É... Você não namora não, né? Nada, pô Tô solteirão Tô livre, leve, solto Surtindo baile Louco pra achar alguém como você Pra conhecer melhor Alguém como eu Alguém como eu? Exatamente Eu tava te olhando do outro lado ali da quadra Tá ficando louco Tá ficando louco Mas eu tava com muita vergonha de te ganhar você Eu não tava te vendo não Mas agora eu tô maluquinho Pra te conhecer melhor Bora ali no carro do mosca ali Pra nós trocar uma ideia Se é que você me entende Bora lá Quero ir bem fundo nessa ideia sua Exatamente Vamos lá Que o bicho vai pegar, meu parceiro Ó, ô, já volta aí, tropa Não, não vou voltar daqui a pouco não Que eu vou demorar Vocês vão embora a pé, tio Chamo o Uber aí Vamos aí, vamos aí Entra aí, gato E hoje o bicho vai pegar, meu parceiro Faz muito tempo que eu não saio com ninguém diferente A galera tá naquele pique Morou? Bora lá, gatona Mandraka, né? Bora Isso aí Hoje você vai conhecer o famoso mavela, Mandraka Ai Que parada que é essa Lindo bagulho aí, rapá Que parada que é essa Lindo bagulho aí, mano A mulher do chefe Com outro cara Ah, é aquele tal de magrelo Mal chegou na quebrada aqui Já tá querendo catar a mulher do chefe Ah, mas eu vou contar E vou ganhar a confiança do patrão Você vai ver Aí, mano Sabe por que as meninas gostam de bandido E sabe por que Que elas dão malvada na risada de ladrão Tá ligado? É Pode crer E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri